Trouxeram-lhe uma mulher apanhada em flagrante a Volteria. O que lhe havíamos de fazer? Perguntaram. Ele riscava o chão e nada dizia. Moisés manda-nos apodrejar esta mulher. Tu que dizes? Continua o riscante do chão. Aquele que de vós está sem falta, atire com a primeira pedra. Todos levantaram-nos aqueles árvores mais velhos.